Música Salve galera, do GlassPilot na área com mais um vídeo aqui para o canal de Left Day E galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Hoje eu vou gravar para vocês aqui o boss do protocolo ativado do laboratório, beleza galera? Este boss aqui mano, ele dá um city kill aqui bem doido, tá? Você tem que tomar cuidado, e eu vou entregar algumas dicas aqui, eu não vou utilizar o reanimador, tá galera? Mas eu não vou utilizar ele, tá? Coloquei aqui a minha mochila, tá galera? Minha mochila está aqui, tá? O que eu indico galera, se você for fazer a eliminação desse boss aqui, se possível, utiliza essa habilidade de tudo ou nada, tá? Só que ela tem a seguinte desvantagem você utilizando ela, né galera? Deixa eu explicar aqui para vocês na temporária Tudo ou nada, imunidade a todos os efeitos negativos Mas se você morrer, você perde aí, tá galera? O seu corpo, tá ok? Então você perde todos os seus itens aí Não pode morrer, por isso que eu estou sem a mochila e só com as armas aqui, os itens necessários Para eu poder fazer a eliminação do boss aqui, tá galera? Ela vai ajudar demais aqui, porque os raios que esse boss vai lançar, ele não atinge a gente, beleza? E tem um esquema dele aqui, tá galera? Esse boss aqui, ele vai dropar 930, ele dá hit kill, beleza? 630 e 330, tá galera? Então vamos lá, primeira mão aqui, não pode encostar também nessas barras aqui, tá galera? Ó, pode ver que o... desse modo vai ser bem mais simples A gente não pode encostar nas... nas possas de água, tá galera? Ó, pode ver como que fica da hora utilizando essa... opa... Essa habilidade aqui, tá galera? Não pode deixar ele aqui, 930, tá? Ele vai soltar o hit kill agora O que eu vou fazer então, galera? Ó, vou esperar ele dar uma certa distância Olha aí, soltou o hit kill, tá? Esse foi o primeiro, deixa eu já encher meu kit aqui Ó, beleza, ele vai encher a vida ali, pera Agora é 630, tá galera? Vamos usar um pouquinho da pistola aqui Opa, o jogo ele tá com problema De ele... tá andando sozinho, tá galera? Ó, tem hora que eu tô atirando e ele não tá acertando o... Ó, de novo, andando sozinho, tá galera? Eu não sei se com você vai tá acontecendo isso, tá? Comigo no caso aí tá acontecendo E tá bem chato, beleza? Ó, 630, ó, ele tá enchendo a vida Não pode deixar ele ficar muito despreguiçoso Ó lá, não pode deixar ele chegar por próximo dessa... Dessa poça de água, tá galera? Deixa eu deixar ele aqui Beleza? Ó lá, tá atirando sozinho, mano Ó lá, 600 Pera aí, vamos ficar próximo Não pode deixar ele entrar na poça de água ali, galera Senão ele enche a vida, tá? Eu tô... Ó lá, beleza Vamos cá, vamos voltar por aqui, ó Ó lá Agora ele vai soltar o hit kill, galera Toma cuidado, tá? Ele vai soltar o hit kill agora, ó Soltei, beleza? Tem que manter a distância, galera Entre essas partes aqui, ó Pra ele não ficar enchendo a vida, tá? E agora a próxima vai ser 330, tá ok? Então vamos lá Mantendo sempre a distância deles aqui da por... Da... Da... Da poça de água Beleza? Mano, tá muito ruim aqui o jogo, tá galera? Tá muito ruim o jogo aqui, mano Olha, vai... Pronto Soltou o último hit kill Já era, tá galera? Agora tá de boa Ele tá enchendo a vida ali Agora a gente consegue finalizar ele tranquilamente Beleza? Agora se eu precisar de mais uma arma ali, ó E a gente recebe um dano também Fatal Quando a gente pega aqui, galera É... E ele acerta a gente nas nossas poças de água, tá? Então foi dessa forma, assim Olha, mano Andando sozinho, mano Tá muito tenso, tá galera? Esse barato, assim, do boss Andando sozinho, tá? Então pode ver A gente gastou aqui Deixa eu ver Uma metralhadora, né? Utilizei um pouco aqui também Quatro kits aí É... Desta forma, tá? Galera, é... Foi até mal aí, ó Ele travou bastante aqui nessa poça de água Você tem que evitar Que ele entre aqui nessa poça de água Pra ele ficar enchendo a vida Mas é só você marcar aí, entendeu? 930 É... 630 E 330 E 330, tá? Ele vai soltar Olha lá, mano Andando sozinho, cara Deixa eu ver se ele... Ó, vamos ver Ó, tem hora que eu aperto O botão de atirar Ele simplesmente não atira Agora... Agora tá de boa Olha lá, ó Mano, é um barato de doido Tá, galera? Então acabou ficando um pouquinho ali Eu acabei gastando até um pouco mais Por conta disso, né, galera? Então o vídeo veio rapidinho aí Fazia tempo já que eu poderei... Era pra eu ter trazido esse... Esse conteúdo pra vocês E agora eu vou fazer a eliminação aqui Eu vou limpar os outros setores aqui agora Tá bom, galera? Então, se assistiu até aqui Considere deixar o seu likezão É... Deixa eu abrir essa portinha aqui Pra mostrar pra vocês, tá, galera? Tudo ou nada Sendo que vocês já viram aqui a... A habilidade, né? A gente tá utilizando aqui Agora vem a habilidade do passe, né? Essa tudo ou nada aqui que era... Que eu tava utilizando Imunidade a todos os efeitos ali Você viu que ficou bem mais fácil Eu usei, eu acho que foi 15 moedas ali Pra poder tá pegando essa habilidade Tá, galera? É... Muito... Você viu que ficou muito mais simples Tá bom? Então considere deixar o seu likezão aí Pra fortalecer Agradeço muito a sua audiência aqui no canal Um grande abraço E fui! Valeu, galera! Sucesso!